Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Hit Aqui no canal galera, com a nossa M3, não é por nada não, não é porque eu fiz não galera, mas ficou bonita né mano Fala a verdade, esse carro aqui ficou uma nave alemã né mano Ó Que nave hein velho, o gráfico desse jogo também ajuda muito né Que gráfico bonito galera Mas então velho, o vídeo de hoje não é sobre M3 galera É sobre outro carro que a gente vai fazer que também eu garanto que vai ficar muito top Então velho, já larga aí o seu like, já se inscreve no canal galera Quem não foi inscrito ainda velho, arregaça aí o botão de like mesmo E vamos lá na nossa loja de carro comprar o automóvel que a gente tá querendo montar galera Só vamos velho Só vamos que vai ser bem louco mesmo cara Outro carro nostálgico né, vocês já sabem pelo título Eu não sei nem porque eu tô querendo criar uma... Fazer um suspense que não existe né velho Porque já tá aí no título, vocês já sabem qual que é É um Aston Martin No caso desse jogo aqui galera, não tem o DB9 tá O DB9 é um Aston Martin mais antigo Esse jogo aqui já tem um Aston Martin mais novo que é o DB11 tá Então a gente vai fazer ele Depois eu posso fazer aí o DB4 do 007 Pelo que vocês falaram aí, vocês querem esse carro também Então tem muito carro interessante aqui nesse jogo E o interessante é que dá pra pegar as customizações da internet Isso pra mim é simplesmente sensacional Então vamos fazer um túnel bacana aqui Deixa eu ver Eu sei que as rodas do DB9 elas são palitadas Então vou tentar colocar a roda palitada Nesse DB, no nosso DB também Cadê ele velho? Tá bem mais pra frente né Tá aqui ó Eu não sei se tem outro Aston Martin Só que eu vou fazer nesse modelo aqui Galera vai ficar simplesmente sensacional Tá? Motor 5.2 V12 São 600 cavalos tá? Então é esse automóvel aqui O ronco dele deve ficar animal E ele tem 1239 de potencial cansável Então vai ficar um carro animal e bem rápido também né galera Vai ficar muito monstruoso E é um dos carros mais bonitos do mundo na minha opinião Esse Aston Martin Olha o ronco Olha esse ronco cara É um dos carros mais bonitos do mundo A Aston Martin em questão de design também é tapa na cara né galera Isso aí a gente tem que tirar o chapéu velho Aston Martin pra design é tapa na cara da sociedade É muito tapa na cara É outro level velho em questão de design Ela é bem arcaica ainda em questão de motores Tanto que agora sim que ela tá usando né Os motores da Mercedes AMG Antes quando ela usava os motores próprios ainda Igual esse V12 aqui é o motor dela próprio né O motor V12 com 600 cavalos galera É um motor não tão forte assim É um motor antigo já né E a tecnologia usada nele é bem arcaica ainda Agora que eles tão usando os motores AMG Que ficaram bem melhores no caso né Deixa eu ver aqui os motores que dá pra Olha isso Dá pra pôr o motor forjado aqui galera Dá pra deixar ele com Um 3.8 V6 forjado Dá pra deixar ele com 1430 cavalos galera E é o que eu vou deixar viu mano Eu quero deixar 610 mil de grana aqui Que a gente gastou pra fazer isso Mas eu quero deixar ele bem monstruoso Quero deixar ele um animal Porque ele vai ser muito bonito né Ainda mais muito potente também Então vai ter tudo no carro E aqui já tá com a atualização nova né galera Mas a atualização não mudou nada É porque agora dá pra usar volante Dá pra usar umas coisinhas mais Que não é o nosso caso Eu não uso volante O pessoal até me recomendou fazer isso Só que Mano O compressor galera Deixa o carro com 225 Mano Aumenta muito o torque O torque do tubo é o menor né Só que a potência é o que fica maior no torque O biturbo ele já aumenta bastante o torque Ele já aumenta mais um pouco né E o compressor ele aumenta pouca potência Só que em compensação o torque O torque fica um absurdo O compressor seria melhor nos casos dos muscle car mesmo No tubo já seria melhor Nesses casos assim de carros Esportivos né Não muscle car Então vamos colocar aqui o tubo mesmo Suspensão de... Agora sim que o 0 a 100 vai ficar um monstro Devia dar pra mexer na tração também né Eu ia deixar todos os carros de tração integral Eu iria deixar todos os carros de tração integral Certeza velho Tem esse aqui 0.30 O outro 0.26 Então esse aqui que é o melhor pneu pra ele 0.30 Que vai melhorar aqui Nossa olha o 0 a 100 do carro velho Já tá 400 mais o nível dele Câmbio de 8 marchas Deixa esse câmbio mesmo Beleza galera Então agora só vamos colocar os auxiliares aqui Kitzinho de reparo Pra restaurar a beleza do carro Quando eu estiver destruindo ele né Porque é isso que acontece Vamos aqui a potência extra de nitro Vamos colocar uma redução de dano Potência extra de nitro vai E agora a parte que todos nós amamos né A parte de customização Aqui dá pra mexer na grade Essa grade aqui Fica uma grade brilhante no caso né Vamos colocar Ficou da hora Ficou legal Para-choque galera Olha esse para-choque eu gostei Tem esse aqui que ficou bem legal também Só que esse aqui ficou mais louco viu Esse aqui ficou bem louco Com fibra de carbono ali embaixo ainda Cara sensacional viu Só que não dá pra colocar as asinhas Aquelas asinhas não vou colocar no Aston Martin não Que ele não precisa Beleza Coloquei um difusor aqui Escureceu um pouco o farol Sempre a gente faz isso Fica muito bonito Esse aqui escapou Ah mas escapou Pega um pouco do para-choque Aqui ó Aí não gostei não Aí não gostei não Deixa esse mesmo Acho que ficou melhor Nenhuma peça disponível Para-lama dianteiro Coloquei esse aqui Para combinar com o para-choque Dianteiro né Vai ficar da hora O retrovisor dele já é o mais bonito Na minha opinião né Só entra Coloquei essa entradinha ali Ficou da hora Também deixa Farol preto Sensacional Aerofólio depois a gente faz Colocar essa aqui Que tem entrada Só muda a entrada né Muda muita coisa não Tá a placa do carro Mano esse protetor de placa Que ficou horroroso né Tá Vamos ver o difusor Nossa Os difusor tem uns loucos aqui Esse aqui ficou bem da hora Colocar esse aqui galera Gostei demais Vamos ver o cano de descarga Aqui o que dá para fazer Olha isso aqui mesmo Velho Então beleza Aqui atrás já foi Cara vou ter que olhar Esse aerofólio ficou bonito viu Codaro Porque o aerofólio do Do Aston Martin Do Monshuanted Ele é bem grande galera É um aerofólio gigantesco né Na verdade Então acho que tem que ser esse aqui Pelo tamanho do aerofólio Do Monshuanted né Não é nenhum desses aqui viu Já vou avisando para vocês Não é nenhum desses aqui Mas Não dá para nenhuma peça disponível No teto também Eu quero ir para o vidro agora né Beleza Coloca Preto Agora vamos achar uma roda palitada Aqui para colocar Tem que ser uma roda Bem palitada Que é a roda Essa roda aqui é até que parecida Só que tem que ser bem palitada A roda Tem muita roda bonita Nesse jogo cara Tipo uma roda dessa aqui Galera A 22 por exemplo Essa roda aqui grande Daria conta Aqui ó Essa aqui ó Essa roda aqui Branca galera Seria viu As 50 22 e 50 São as que mais parece Ah achei Tá aqui galera Essa roda Essa roda É a roda do Aston Martin Velho É praticamente essa É muito palitada Deixa eu ver se tem outra Tem que ser Isso aqui também daria ó Coloca ela prata Também daria Só que aquela lá Acho que fica melhor Vamos ver se tem outra aqui Nossa Essa roda aqui Fica um tapa Na cara Nesse carro Nossa Que vontade de colocar Galera Só que eu não vou pôr não Porque a gente quer recriar Nossa Tem muita roda bonita Cara Nossa Só que eu vou pôr Aquela lá Só porque é parecida É a 50 Né Não Essa aqui Essa aqui é bem parecida Eu sei que não é a mais bonita Galera Só que ela é a que mais parece Vocês gostam que fica bem parecido mesmo? Ela é a que mais parece Tá Deixa eu colocar Mano Eu quero colocar igual Aquela Essa aqui Qual que é essa? É essa aqui né Então beleza Vou colocar a outra igual Beleza Eu sei que não ficou a roda mais bonita Tá galera Concordo com vocês Quem falar isso Eu concordo Só que é a roda do Aston Martin Depois a gente pode Depois quando eu for guardar ele Na garagem mesmo Né Eu vou trocar de roda Eu vou colocar uma que eu acho bonita mesmo Mas a do A do Ronin Lá do Ninja Fortitude Monch Wanted É essa aqui Essa é a roda Cara Parece muito pelo menos Tá Se não for essa É uma roda parecidíssima Mas tem que Tem roda bonita no jogo Tem cara Isso aí a gente não pode falar não Depois eu vou Estou pensando em trazer Uns Wando Cars Aqui para esse jogo Beleza A roda já está feita Esse motor eu não sei de que carro que é Cara Eu só sei que é de um carro bem monstruoso Bonito hein Bonito 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 automóvel Agora vai ficar mais bonito ainda Ó Achei que o do Ronin Seria o que mais já tinha Download aqui Não é não Velho Interessante Vai não vai ter ele não Será que é esse Ah galera É esse aqui ó Não ficou com as cores certinhas Certinha não Mas é aquele ali Achei que ia ter mais download Seria o do Ronin mano Não é Surpreso viu Ele totalmente dourado Totalmente surpreso Galera Deixa eu ver aqui o em alta É o mais parecido O do Ronin mesmo Vai ser esse daqui Vai ter jeito não Que isso O que é que não colocou Cara Tá Beleza Então a gente vai ter que mexer Algumas coisas aqui ainda Por exemplo Essa parte aqui de trás A gente tem que tirar O Monchanted E esse aqui Eu tenho que ver Se o do Ronin Fica escrito Fica escrito Isso aí atrás mesmo Tá galera Vou dar uma olhada aqui Olhei aqui galera Realmente tem Realmente tem Só que esses O Essa parte aqui Editar adesivo Deixa eu ver Redimensionar Virar Essa é Kiss com S Não com cifrão Eu queria mudar o cifrão Só Eu avacalei né Avacalei o negócio ali Cara Eu avacalei o negócio Cara Vou ter que colocar de novo Porque eu consegui Ah não Desfazer a alteração Beleza Provavelmente agora É isso Beleza Só tirar aqui O Monchanted Também Tá beleza Galera Tá show Esse aqui então É o Aston Martin Do Ronin Lá Do Need for Speed Monchanted Galera Não é o DB11 É o DB9 Esse aqui é o modelo É a atualização Do Aston Martin Do Ronin né E ficou bonito Ele rebaixado Viu cara Olha que show Mano Espetaculoso Espetaculoso Show de bola Tudo bem que não deu Pra colocar também O escapamento Na lateral né Mas foi o que deu Pra fazer Diante das limitações Aqui Do game Viu galera Diante das limitações Do game É o que deu pra fazer E ficou bacana demais Ficou bem louco mesmo Ele ficou com 1400 cavalos né 1400 cavalos Vamos ver aqui Ele tá fazendo 379 Bonito o carro Vai Aston Martin Em questão de beleza Eu acho simplesmente Incrível Cara Simplesmente Incrível Qual corridinha Que eu faço Aqui então Fazer essa aqui Fazer uma corridinha Diferente né Fazer uma corridinha Diferente Pra testar O nosso novo Automóvel Essa aqui É essa aqui Vambora Não sei se Esse automático Aqui é a tração traseira Então era pra ele Sair bem de lado Mesmo com o pneuzinho De pista Eu comentei com vocês Que eu prefiro a jogabilidade Unit 4 Speed Hit Do que a do Forza Galera Muita gente comentou Que é porque o Forza É simulador E o Hit Ele é Arcade né Não é por isso Que eu prefiro a jogabilidade Do Hit não É porque o Forza O carro parece ser muito leve E ele desliza muito Cara O carro desliza É um absurdo No Forza Parece que ele não tem Tração nenhuma É por isso que me desagrada Um pouco a jogabilidade Do Forza Não quer dizer Que eu estou falando Que ela é ruim É excelente Mas a do Hit O carro fica mais tracionado Sabe Aí eu prefiro mais Vambora Então o Aventador Aqui na nossa frente É um Aventador Que isso É um Aventador mesmo Um pouco lindo Né mano Aventador Vai velho Joga de lado Tá vendo Joga de lado Deixa eu tentar Colocar aqui No ajuste hilâmico Controle de tração Acelerar Frear Vamos ver Se vai ficar melhor Ah é melhor No frear Viu A jogada de lado É melhor No frear Galera Vamos ver velho Eu estou aguardando Ansioso A nova atualização Do Hit Que vai trazer Alguns carros Novas Customizações Novas Vamos ver Como é que vai ser Eu estou bem ansioso Porque essa atualização Não foi nada Achei que eles Viam trazer alguma coisa Não trouxe nada Trouxeram meio que Tipo um mapa do tesouro Né com alguns Mostrando onde fica as coisas Que não precisa comprar isso Galera Dá pra ver no menu Onde que fica as coisas Tá pelo menos dava Antes Não sei se eles tiraram Isso agora Já que eles estão Vendendo o mapa É no frear O drift no frear Ficou bem melhor Esse câmbio de 8 marchas É horrível Era pra ele ser o melhor Que tem Só que ele não volta A marcha Na hora que precisa As marchas Eram pra ser Tipo assim Ele tem 6 marchas Muito curtas E as outras duas É absolutamente Grande As marchas Longas demais É a bacalha Tudo Escalonamento Tá totalmente errado Era pra ser O melhor câmbio que tem Porque quanto mais Marchas o carro tem Dá pra fazer O escalonamento melhor Não é o caso O escalonamento melhor Demora muito pra voltar a marcha. Escalonamento péssimo desse câmbio. Em compensação, vocês lembram do Corvette lá também com só seis marchas? Como que o escalonamento ficou ruim, né? Escalonamento que eles fizeram nesse jogo aqui é ridículo, cara. Nossa, ficou outro carro mesmo com um drift no frear. A dirigibilidade dele é bem boa, ele vira bastante. Ó, ó que bosta, cara. É nossa, galera, então. Corridinha suave, tranquila. Aqui com o Aston Martin. Aqui, o Kellis ali já ganhou a corrida também. Já ficou em segundo, na verdade. Os outros nem tinham chegado ainda, né? E vamos fazer mais uma aqui, então, pra finalizar com chave de ouro. Vamos lá dirigindo ele. Desafios de área eu concluo rapidão, mano. Que isso. Eu vou tirar esse Kiss Me, I'm Rich, velho. Eu acho muito feio, galera. Mas depois que eu terminar o vídeo, né? O vídeo é pra deixar ele o... Ih, meu Deus. O vídeo é pra fazer uma recriação do Aston Martin do Ronin, né? Depois eu vou deixar ele do meu jeito, cara. Que é trocar essa roda. E tirar esse decalquezinho aí. O vinil eu vou deixar porque eu acho esse vinil muito bonito. Não, não é pra soltar o Nitro, não. Por isso que eu não gosto desse jogo também. O Nitro você não pode tirar. Você não pode parar de dar o Nitro, né? Se apertou uma vez, tem que tancar até o Nitro acabar, cara. Isso eu acho um problema também. Vambora, galera. Vambora, galera. Que carro que é esse aí, velho? Na frente é o McLaren? Ah, não. É uma 458. Podia ter uma 720S nesse jogo aqui também, cara. Tá faltando alguns carros, viu, galera? Tomara que em atualização eles resolvam isso. Tá faltando bastante carro legal. Tá faltando bastante carro legal. Ah, meu Deus. Sai, 458. Ó, o ronco da Ferrari é outro tipo de ronco, né? Nossa, eu não acho que já está faltando. Tá faltando. Tá faltando bastante carro legal. Sai Ferrari Mano, o câmbio tá acabando com o Aston Martin, cara Acabando com o carro Beleza Mas então galera, era isso que eu tinha pra mostrar no vídeo de hoje Pra vocês, velho, já vai largando aí o seu like Já vai se inscrevendo no canal Quem não foi inscrito ainda, mano Muito obrigado mesmo pelo apoio de todos vocês Galera, tamo junto de verdade, tá É nóis Muito obrigado mesmo, um abraço Falou então e até o próximo vídeo, velho Fui, deixa nos comentários aí, velho O que vocês acharam do nosso Aston Martin, galera Fui Tchau Tchau Tchau